Salve galera, já cheguei aqui de viagem com meu Mustang, eu viajei mil quilômetros, já guardei meu Mustang ali na garagem, agora eu vou entrar em casa e vou dormir. Eu viajei muito, agora é hora de descansar. Descansar né, que o cara não é de fêmea. Alguns momentos depois. Haha, olha só, essa é a casa mesmo que eu vou roubar. Hum, e tem um Mustang lá dentro da garagem. Eu vou pular aqui dentro e vou pegar esse Mustang, eu vou levar esse Mustang embora. Ainda bem que não tem ninguém vendo, assim eu consigo pegar com mais facilidade. É agora, é agora, eu tenho que ser rápido. Agora eu vou sair daqui o mais rápido possível. Nossa, acabei de acordar que eu ouvi um barulhão, o que aconteceu? Nossa galera, não acredito, meu Mustang não tá aqui. E o portão tá aberto, eu acho que roubaram meu Mustang. Eu vou pegar meu outro carro e vou lá procurar meu Mustang. Ai ai rapaziada, não acredito nisso. Eu vou usar esse carro aqui e procurar meu Mustang e vou pegar o cara que roubou meu Mustang. Vamos na rua procurar, vamos procurar, vamos procurar. Mas pra onde será ele foi? Será ele foi por aqui? Ah não, foi por aqui ó, vou ir reto, vamos reto. Ai ai, pra onde eu vou rapaziada? Vou virar aqui ó, vou virar aqui à direita. Vamos reto, vamos reto. Vai ser difícil de pegar esse cara, eu acho que ele tá bem longe já. Eu tava dormindo galera, eu tava dormindo e quando eu acordei, eu fui lá na garagem. Aí, cadê meu Mustang? Roubaram. Ah, 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 Mustang roubado com sucesso. Agora eu tenho que procurar um lugar pra me esconder esse carro. Eu vou esconder no mato. Ah, ah, achei o lugar perfeito pra esconder esse carro. Vou esconder ele aqui dentro desse mato. O carro tá escondido ali ó, agora esse carro é todinho meu. Ah, 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 ah.